De acordo com dados do levantamento nacional de álcool e drogas, a maconha é a substância ilícita mais consumida no mundo e o Brasil acompanha essa tendência. Segundo o estudo, 5,8% da população adulta declarou já ter usado a substância alguma vez na vida, o que corresponde a aproximadamente 12 milhões de brasileiros. Entre os adolescentes, 600 mil jovens já declararam usar pelo menos uma vez, num universo de 14 milhões de jovens brasileiros. Em números totais, são mais de 3 milhões de usuários de maconha no Brasil, sendo que um milhão e meio de adolescentes e adultos faz o uso diário da cannabis. O debate sobre a liberação da maconha ganha cada vez mais espaço na sociedade. Em julho deste ano, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa atribuiu consulta pública sobre a descriminalização do cultivo da cannabis para uso próprio. E no dia 13 de setembro, o assunto foi encaminhado para audiência pública por meio da Secretaria de Apoio à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, ainda sem data marcada.